Lá, 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 lá Oi, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é sexta-feira e eu estou iniciando já um vlog pra vocês. Deve ser minha mãe. Dito e feio. Então, gente, deixa eu conversar com vocês de como vai funcionar hoje. Tô iniciando já um vídeo aqui fazendo maquiagem já, porque hoje o vlog é um vlog da minha sexta-feira. E um vlog muito especial. Domingo é dia das mães. E vocês sabem, tudo que minha mãe tem passado, eu tenho falado com vocês, que a situação financeira dela não tá legal com essa pandemia, enfim. E a minha mãe tá passando por um problema de aceitação, porque ela tem uma alergia muito grave na cabeça, que se ela passar qualquer tipo de tintura, mesmo sem, mesmo tinta vegana, ela tem alergia ao corante preto. E foi uma coisa que ela adquiriu com o tempo. Ela não tinha isso antes, porque minha mãe sempre pintou o cabelo de preto. E aí, de uns meses pra cá, ela ficou com umas feridas feias na cabeça, teve que tomar muito remédio, passou por um problema. E desde então, ela parou de usar qualquer tipo de coloração no cabelo. E ela tá assumindo o loiro. O loiro, ó. E ela tá assumindo os cabelos brancos. Só que aí tem aquela parte de aceitação. As pessoas não conseguem entender quando a gente toma uma decisão. Então, minha mãe escuta comentários de que é relaxamento, do porquê que ela é tão nova, tá assumindo os cabelos brancos. Sendo que meu pai tem cabelo branco dele, como entendo por gente. Então, o que que acontece? Minha mãe tá se sentindo pra baixo, desmotivada, triste com toda essa situação. E aí, eu pensando nisso, pensando que já está chegando o dia das mães, eu falei com a minha parceira maravilhosa, a Lini. E hoje, nós iremos dar um dia de beleza. Onde ela irá fazer um corte no cabelo, fazer uma hidratação, né? Uma finalização e fazer as unhas das mãos. Então, nós estamos indo agora, cedo, lá no estúdio da Lini. Na verdade, eu chamei minha mãe pra ir e ela nem sabe. Então, ela nem sabe da surpresa. Ela acha que eu vou fazer alguma coisa. Ela nem desconfia mesmo. E aí, eu vou gravar esse meu dia pra vocês. Às vezes, gente, a gente não precisa ter muito dinheiro. Às vezes, uma surpresa ou o ato de pensar naquela pessoa já faz um momento especial. E eu tenho certeza que minha mãe vai ficar muito feliz. Porque ela realmente tá precisando disso. Então, eu tenho parceiros maravilhosos que topam as minhas loucuras. E a Lini não pensou duas vezes antes de aceitar. Então, estamos indo pra lá. Minha mãe tá em gosta, porque eu não sabe. É surpresa. E aí, eu vou levar vocês comigo. Agora, eu vou terminar aqui essa maquiagemzinha. Só pra não sair sem maquiagemzinha. Então, gente, maquiadinha. Só pra não sair aquela cara de doente. Na verdade, eu tô acordada hoje desde 7 horas da manhã. Ui, vocês estão presos. E agora sim, eu tô apresentável pra iniciar o vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante. Comentem. Agora, eu só vou calçar meu tênis. Pegar minha bolsa e ir pra casa da minha mãe. Eu tenho que estar lá 11 horas no salão da Lini. São 10 horas. Então, eu vou chegar, ficar um pouquinho com a minha mãe. Tentar distrair ela. E depois, vou gravando tudo pra vocês. Olha o kit de hoje. Bem simples. E aí, vou botar meu tênis branco. E tá ótimo. É isso que eu sinto, mãe. Quando eu gravo aqui. E aí, vou botar meu tênis branco. Se inscreva no canal. 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 Então, o objetivo dela é cortar bem pequenininho e assumir de vez. Mas, enquanto não dá, agora ela tem a franja aqui, ó. E atrás ela cortou repicadinho. Ó, e ainda ganhou a maquiagem ainda lá e a unha. Olha a unha. Gostou mesmo, mãe? Presente de dia das mães. O que tu achou, tá bom? Adorei, foi um presentão. Dois mil anos depois. Tenho que lavar essa panelinha que tá ali, a frigideira e a panela de feijão. Vou lavar amanhã, porque eu que mando, né? Mas, enfim, já vou começar colocando a panela, gente, eu preciso de uma panela pra fazer a carne muita. O macarrão eu vou colocar nessa imensa aqui, porque as outras estão ocupadas. Aí, vou botar aqui agora. Ó, vou encher aqui e vou fazer a carne moidinha rapidinho. Ó, vou botar aqui e vou botar aqui. Ó, vou botar aqui e vou botar aqui. Ó, vou botar aqui e vou botar aqui. E aí? O que eu vou botar aqui? e o como é fala a frigideira agora acho que a carne unida já ficou pronta e o macarrão tá quase aí eu vou pegar o escorredor de macarrão eu gosto sempre de deixar já o alho triturado que é pra temperar mas na verdade agora que eu me liguei eu não ia fazer um molho para o macarrão eu vou botar só o da carne eu vou acrescentar mais molho aqui aí fica mais molho e a gente une no macarrão que agora eu tenho que me preocupar foi aí aumentando a quantidade de molho aqui eu não preciso aderir ao molho ali e de short curta e camisa de manga e fábio de casaque calça é gaiato mesmo olha só mas tá frio lá não no quarto tá frio o quarto a comida ficou muito bonita mas tá gostosa aí eu ralei um queijo mussarela e aí no meu coloquei milho porque eu amo milho e da outra vez o milho estragou e não tive oportunidade de comer então fiquei com isso na cabeça e no outro dia eu fiz estragonofe taquei milho tô fazendo macarrão taquei milho quero tem que tentar caminhar em tudo ah mas acho que ficou bonito olha foto e agora nós vamos jantar lá no quarto porque sim e aí quando eu acabar de jantar eu venho finalizar o vídeo mas vou dar uma provada aqui com vocês antes tchau amor vamos ver se ficou derreti um queijo mussarela ralei tem milinho vamos ver sensacional só façam já vem comi galera tava bom bom pra caramba a louça já é o que vai ficar pra amanhã não vou fazer hoje mesmo então agora finalmente vou pôr porcaria desse lixo pra fora porque amanhã no sábado é o dia de lixeiro por aqui vou voltar tomar um banho bem rapidinho porque tá meio friozinho e dormir porque amanhã inicio outro blog pra vocês um vídeo bem na hora de casa bem com rotininha eu tenho certeza que vocês irão amar tá bom então é isso um super super beijo obrigada por estarem por aqui espero que vocês estejam gostando desses vídeos no mês de maio aproveita porque é só em maio tá gente em junho a gente volta com o vídeo segunda quarta e sexta e sigam muito as meninas porque vale muito a pena tá bom beijo tchau então a 蛇 a e a a c a a a a E aí